Isso aí, gente. O único time que não entra em campo neste final de semana é o Cuiabá, líder do grupo. O Dourado só volta a campo no dia 28, quando vai enfrentar o Araguaia, lá em Barra do Garças. Mesmo com a folga em campo, o Dourado treina muito para manter a boa fase na abertura da temporada 2016. O time de Fernando Marchiori ainda não sofreu nenhum gol e forma um novo elenco com metas de chegar ao Brasileirão da Série C. Folga? Que nada! Mesmo debaixo de chuva, os jogadores do Cuiabá mantêm uma agenda puxada de treinos. A equipe comemora um bom começo de temporada. Em quatro jogos pelo Mato Lucense, foram três vitórias e um empate, sem sofrer nenhum gol. O último confronto foi de goleada na Arena Pantanal contra o Araguaia. O Dourado venceu por 4 a 0. Além do estadual, vem a Copa Verde em março e depois o Brasileirão da Série C em maio. Fernando Marchiori, o técnico, está satisfeito até aqui, mas não acomodado. O treinador destaca que o time conseguiu um equilíbrio, uma base, mas precisa melhorar muitos fundamentos para pensar e ir mais longe. Por enquanto, é treino. Aproveitar ao máximo esse tempo entre jogos para acertar o elenco. Treinos diretos, treinando bastante, aproveitando também para recuperá-los, alguns atletas que têm alguma lesão. Esse tempo está sendo benéfico por isso, para que a gente possa, no início da próxima semana, ter todo o grupo à disposição. Vamos ver se tiramos os atletas que estão lesionados do departamento médico e, a partir de segunda-feira, possa estar todos à nossa disposição para que a gente possa ter, na semana do jogo contra o Araguaia de volta, todo o elenco pronto para essa disputa que vai ser muito difícil. Do elenco de 31 jogadores, 14 são novatos na equipe principal. O técnico acredita que pode melhorar muito, mas tudo depende de cada etapa. Cada jogo é uma espécie de teste até a SLC. A ideia é essa, né? Até lá vamos ter cinco meses para isso. Então a gente pensa que até lá a produtividade vai ser melhor, o entrosamento com certeza vai ser maior também. Então a gente tem essa certeza. Esse desafio de uma trilha dourada em alta e líder do grupo B no Mato Grossense envolve jogadores veteranos e novatos. Eles acreditam no entrosamento e sabem que contra o Araguaia o teste vai além de gols, de uma vitória. É preciso demonstrar que existe uma equipe que quer resgatar mais prestígio para o futebol regional. O próximo confronto do Dourado será somente no dia 28, domingo, contra o Araguaia, que vem aí de uma derrota para o Cuiabá na arena de 4 a 0. Além dessa derrota engasgada, o Araguaia tem uma tradição ainda de nunca perder em casa, ou seja, o confronto mais que promete. E é um teste também para o Cuiabá perceber se essa onda positiva continua, inclusive com a invencibilidade, sem sofrer nenhum gol. É mais um desafio para o Cuiabá, né? Ir lá fazer o nosso trabalho, o nosso melhor, buscar um resultado fora de casa, que é importantíssimo nessa competição, pontuar fora de casa. E a gente está trabalhando para isso, né? Vamos procurar estudar bem a equipe deles, a forma que eles jogam em casa e vamos lá com certeza buscando a vitória, né? E se a gente não conseguir, a gente vai tentar arrancar o empate. Todo mundo fala lá que o Araguaia é muito forte, é muito perigoso lá com a torcida deles, então a gente vai ter que se preparar muito bem, porque não vai ser um jogo fácil. Embora aqui a gente tenha ganhado, teve um jogo bastante, não foi tão fácil, mas com um placar bem elástico, eu creio que lá vai ser muito difícil. E a melhor forma da gente respeitar o adversário, com certeza, é o nosso ritmo de jogo forte, a gente vai continuar firme para poder chegar lá e conseguir o resultado.